Olá Gémeos, o meu nome é Ágata e esta é a leitura de Tarot para o mês de Maio de 2019. Por favor tenha em mente que esta é uma leitura muito geral. Muito bem, Gémeos, vamos então ver como é que o mês de Maio vai ser para si. Eu vou usar o Tarot of the Catapipal, o Tarot da Malta Gato, e vou usar uma tiragem da Cruz Céltica, que é uma tiragem de 10 cartas. Vamos então ver, Gémeos, Gémeos, Maio de 2019, vamos cortar e vamos tirar então as cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos ver, vamos ver, vamos ver quantos arcanos maiores é que você tem. Então temos aqui 1, 2, 3, 3 arcanos maiores. É possível que para cerca de 30% das pessoas que veem este vídeo, haja e que tem alguma coisa em Gémeos, só o ascendente, possa ser um mês, o mês de Maio de 2019, possa ser um mês de grande transformação. O tema central é representado pelo 9 de Copas, isto está conectado com um desejo, portanto, ou é um desejo que você finalmente consegue conquistar, Gémeos, mas também pode ser ao contrário, pode ser um desejo que você não é capaz, do qual abdica, isto vai depender porque ainda não li o resto das cartas. Portanto, o tema central é uma coisa que, pelo menos durante Maio de 2019, é uma coisa que você cria ou quer já há bastante tempo, é ou você realiza o seu sonho, um desejo que você tem há muito tempo, ou pelo contrário, abdica dele, finalmente. Portanto, vai depender. Outra forma de ler é, o 9 de Copas também é uma carta que fala de uma pessoa que faz coisas que sabem bem, mas que lhe fazem mal, bebe demasiado, come demasiado, faz coisas que são, se calhar, por exemplo, uma pessoa pode representar também, às vezes, uma pessoa que é um bocadinho preguiçosa, é tipo estar envolvido ou envolvida em coisas que sabem bem, mas que não são boas para nós, a longo prazo, ok? Até curto e médio prazo. Depois, aquilo que ainda não é visível, temos aqui o Rei de Copas. Muito bem. Um desejo, e há aqui outra carta que me diz isso, o desejo que você tem, Gémeos, poderá estar conectado com amor. Portanto, se calhar você já amava uma pessoa há bastante tempo, Gémeos, e aquilo que você queria, Gémeos, era estar com esta pessoa, e finalmente, talvez, em Maio de 2019, consiga estar com esta pessoa, ou, também pode ser ao contrário, tem que abdicar desse sonho de estar com ele ou com ela. O Rei de Copas também representa uma pessoa, que pode ser homem ou mulher, apesar de desaparecer aqui como homem, no fim dos 30 anos de idade, ou já depois dos 40, de um signo de água, peixe, escaranguejo, câncer ou escorpião. Portanto, o sonho de estar com esta pessoa, se calhar esta pessoa, é desse signo, tem alguma coisa em água, só lua ou ascendente, e aquilo que você não vê é que ele ou ela pode tomar aqui a iniciativa de ir ter consigo Gémeos e de lhe oferecer o seu amor, por exemplo. Outra coisa é, isto não tem nada a ver com uma pessoa, não tem nada a ver com algo romântico, é alguém que gosta muito de si, que até pode ser uma figura paternal na sua vida, sei lá, pode ser o seu pai ou o seu avô, pode ser o irmão mais velho, também pode ser o seu marido, pode até ser um ex-marido com o qual você se dá muito bem, mas pode haver aqui uma pessoa que vem ter consigo e que lhe dá qualquer coisa que vai possibilitar com que você cumpra o seu sonho, seja ele qual for. Você tinha um sonho há muito tempo, ai, quem me dera ir, vou dar este exemplo, quem me dera ir, como é que se diz? Ir, climb the mountain, agora não sei como é que isto se diz em português, escalar a montanha de Kilimanjaro, mas não tenho dinheiro para isso, é impossível, esse sempre foi o meu sonho. Mas depois há alguém na sua vida que, se calhar, aconteceu alguma coisa muito boa na vida desta pessoa, sei lá, vou dar um exemplo, na vida do seu ex-marido, e você se dá muito bem com o seu ex-marido, gêmeos, isto é só um exemplo, e ele acabou de receber um ganda bónus, muito dinheiro, então dá-lhe parte desse dinheiro para você conseguir realizar o seu sonho, que era escalar o monte Kilimanjaro. Eu não faço ideia, estou a dar aqui só exemplos, ok? E é isso que você não faz ideia, que o seu sonho vai ser cumprido, e tem a ajuda aqui de alguém, ou, como eu disse, um novo amor, pode aqui surgir até, um novo amor ou um amor antigo, por exemplo. Agora, o louco. O louco é algo novo que se inicia na sua vida, algo completamente, é uma nova fase na sua vida, gêmeos. Portanto, eu falei em ex-marido, ok? Não é? Também pode ser, se você se separou de alguém, do seu ex, o seu ex pode voltar. Pode até mesmo, para alguns, ser ex-marido, que pode voltar, que quer regressar, que quer voltar a ter uma relação consigo, e isto é uma nova fase. Vocês vão viver esta relação de uma nova maneira. Agora, o passado, influenciar o presente e o futuro. Temos o valete de copas. O valete de copas pode ser lido de muitas maneiras. Uma maneira é que, se calhar, há cerca de 2, 3 meses, você iniciou algo novo na sua vida. Algo que lhe dá grande satisfação emocional. Pode ser algo criativo, pode ser algo em termos de negócio, uma coisa que você sempre quis fazer. Você pode ter começado também um novo trabalho que lhe dá grande satisfação emocional, ou um trabalho em que você lida com crianças pequenas, ou com animais, ou um trabalho que é de alguma maneira criativa, e que, por um lado, também é, por exemplo, também está conectado com o seu sonho. Imagino que você é um artista, ok? Você pinta, sei lá, não sei, ou desenha. Então, começou a dar aulas de desenho a jovens há cerca de 2 ou 3 meses. E é, de alguma maneira, conectado com isto, que você tem, por exemplo, ou irá ter em maio de 2019, aqui a oferta, por exemplo, de uma galeria de arte para você expor os seus quadros lá. Ou começa a obter, ou, por exemplo, os pais e as mães destas crianças com quem você dá aulas querem comprar a sua arte, por exemplo. Isto também pode ser uma nova relação, uma nova relação, que você começou, uma relação de amor que você começou há relativamente pouco tempo, ou, se calhar, pode ter conhecido uma pessoa há cerca de 2 ou 3 meses, pode ter se apaixonado por ele ou por ela, e depois, em maio de 2019, esta pessoa quer ter uma relação consigo, por exemplo, faz-lhe uma oferta de amor, ou, mais estável até, outra forma de ler, há cerca de 2 ou 3 meses, alguns poderão ter, você poderá ter ficado grávida, por exemplo, ou a sua esposa ou a sua namorada pode ter ficado grávida. Ou você sabe isso, ou você sabe que está grávida de 2 ou 3 meses, ou você sabe que a sua esposa ou namorada está grávida de 2 ou 3 meses, ou você só descobre isso agora em maio de 2019, quando vai ao médico, por qualquer outro motivo, e descobre que está grávida de 2 ou 3 meses, por exemplo, ou a sua esposa ou a sua namorada. E, se calhar, era esse o seu grande sonho, ser mãe, por exemplo. Agora, aquilo que está na sua mente ou aquilo que você quer, temos aqui o 2 de copas, para alguns aquilo que você quer é viver uma relação de amor com a sua alma gémea, é estar com a sua alma gémea, e pode ser que alguns consigam isso. Se calhar você já gostava de uma pessoa há bastante tempo e essa pessoa volta para a sua vida. Outra forma de ler, isto é uma nova pessoa que entra na sua vida e você quer estar com ele ou com ela, e você considera esta pessoa a sua alma gémea, ainda outra forma de ler, se você já está com alguém há bastante tempo e se o seu sonho está conectado com ser mãe, por exemplo, ou ser pai, aquilo que está na sua mente é que a sua relação vai ser total e completa depois de ter descoberto que vai ser mãe ou que vai ser pai. Depois, o futuro próximo, pode ser mais ou menos a meio do mês, temos aqui o 5 de paus, o 5 de paus fala de algum género de conflito interior, por exemplo. Também pode ser competição com outras pessoas, por exemplo, esta oferta que lhe foi dada, imagina que, como eu disse, você é um artista, ou uma artista, pinta, e é lhe dito, você pode, olha, nós vamos ter uma competição, não sei do quê, manda os seus trabalhos, portanto, isto fala-me de, se calhar tem que lidar com algum género de competição, se você apresentar o seu trabalho criativo, há aqui competição, e tem que lidar com essa competição, por um lado, por outro lado, se houver aqui amor, é conflitos interiores, você fica assim com medo, será que isto vai resultar, será que isto não vai resultar? Se você descobrir que vai ser mãe, ou que a sua namorada, ou esposa vai ser mãe, também fica aqui com medo, ai meu Deus, será que eu vou ser, será que eu vou ser uma boa mãe, será que eu vou ser um bom pai? Outra forma de ler, mais simpática, é o 5 de paus, que também fala de alguma maneira de brincar, ok? Estar, brincar com as coisas, portanto, digamos que, este sonho, se for, por exemplo, uma coisa conectada com a sua vida profissional, você vai conectar-se mais intimamente com este sonho, gêmeos, se estiver emocionalmente numa posição em que consegue brincar com as coisas, ou seja, como é que eu ia dizer isto? Mais rapidamente, concretiza aquilo que quer, se conseguir fazer aquilo que quer de uma maneira alegre, não sei se me explico. Depois, a próxima carta, está a representá-la ou a representá-la a si, e temos o Sol, o Sol, é um arcano maior, é uma carta de alegria total, sucesso, portanto, há aqui sucesso, há aqui iluminação, há aqui imensa alegria, eu estou a ver aqui um casal novamente, portanto, para alguns isto pode ser mesmo, estar com alguém, era esse o seu grande sonho, estar com a sua alma gêmea, e vai conseguir estar com a sua alma gêmea, para outros, o sucesso, a alegria, o sentimento de estar completo numa relação, se calhar você já está numa relação, vem pelo facto de descobrir que vai ser mãe ou vai ser pai, outros ainda, você sente-se assim, realizado ou realizada, porque há um sonho seu que é concretizado, que é manifestado na vida real, esta também é uma carta de, como eu disse, sucesso, em que você está sob o olhar do público, portanto, se você é um artista, há aqui muito êxito para si, em maio de 2019, gêmeos, depois, a próxima carta está na posição de, de estar no seu meio ambiente, as pessoas que o rodeiam, ou a rodeiam gêmeos, ou a forma como você é visto, ou percepcionada pelos outros, temos aqui a papisa, que é um arcano maior, portanto, as pessoas olham para si como, você tinha um segredo, ok, e esse segredo agora é revelado, mas é um segredo que, vai colocá-lo ou colocá-la, vai fazer com que as pessoas olhem para si, de maneira muito positiva, porque eu vou ler o sol, como estão a olhar para si, de maneira muito positiva, ok, era uma coisa que você estava a trabalhar, se calhar em segredo, novamente estou a pensar em arte, mas pode ser, até pode ser música, qualquer coisa, e isso agora vem à superfície, e as pessoas, se calhar, nem faziam ideia, podem estar a vê-lo ou a vê-la, também assim, gêmeos, como alguém que, gosta de manter os segredos, mas, podem estar a vê-lo ou a vê-la assim, também como uma pessoa, que é muito intuitiva, muito intuitiva, agora, se é alguém que está ao seu redor, é alguém que está, manteve um segredo, por exemplo, o segredo era, ter uma relação consigo, a papisa está conectada com a lua, e a lua rege, naturalmente, o signo de caranguejo, portanto, talvez houvesse aqui uma pessoa, ao seu redor, que, em que tivesse alguma coisa em água, caranguejo ou câncer, também pode ser escorpião, ou peixes, eu estou a pensar mais em caranguejo ou câncer, mas também, isto vai depender, de caso para caso, havia uma pessoa que estava a manter um segredo, à sua volta, eu diria que é uma pessoa, que tinha um interesse romântico em si, e finalmente, essa pessoa revela, aquilo que ele ou ela, estava a pensar, e, oferece o amor dele ou dela, oferece-lhe o seu amor, assim, gêmeos, depois, a próxima carta, está na posição de medos, desejos, ao conselho, temos o rei de espadas, você tem medo, se for uma relação de amor, tem medo, de que não seja uma relação verdadeira, que seja uma relação demasiado lógica e racional, que a pessoa não tenha verdadeiros, verdadeiramente sentimentos por si, que não seja, como é que eu ia dizer, que a pessoa esteja consigo, porque tem lógica, entre parentes, estar consigo, é uma decisão lógica e racional, e não é uma decisão de coração, não é uma decisão emocional, esse é o seu medo, o seu desejo é claridade, você quer, que as coisas sejam claras, seja em que área, da sua vida for, se isto for em termos de amor, em termos de, um sonho que você quer concretizar, em termos profissionais, seja lá o que for, você quer claridade, conselho, o conselho é exatamente esse, honestidade e claridade total, honestidade e claridade total, por os pontos nos is, seja lá no que for, se isto for, por exemplo, você for um artista ou uma artista, e você fazer música, e alguém lhe fizer uma oferta, seja muito claro, ponha as coisas em papel, assina um contrato, com os pontos nos is, e defenda os seus interesses, ok? Por exemplo. Depois, o resultado final, temos aqui o 9 de Paus, o 9 de Paus é uma carta que fala de, proteção, autoproteção, portanto, há aqui, você sente aqui uma necessidade de se proteger, se calhar, se há aqui uma nova relação de amor, você acha que não acredita, isto é bom demais para ser verdade, então há aqui uma necessidade de autoprotecção, por exemplo, se há aqui algo muito bom, que acontece no domínio, de um sonho que você finalmente consegue realizar, você sente a mesma coisa, isto é bom demais para ser verdade, então tem aqui uma necessidade de se proteger, se você descobrir que está grávida, ou a sua esposa está grávida, está a fazer tudo para proteger esta gravidez, mas há aqui uma grande necessidade de autoprotecção, gêmeos, porque boas coisas estão a acontecer, sinceramente, é o que me parece, gêmeos. E pronto, esta leitura que eu tenho para si, para maio de 2019, eu espero que tenha um ótimo mês.